e fala galera que aqui é o meu presidente e mano hoje eu vou trazer mais um vídeo galera de esse jogo aqui né mano até esqueço o jogo galera eu não lembro de cabeça mas esse jogo aqui é da hora mano então mano vão deixando o like e se inscreva no canal com seus amigos e tamo junto a irmão para galera galera começando aqui né mano mano acho que tem ninguém aqui velho galera começou aqui né mano o que não entra o que tá pega eu vou atrás dos carros aqui ó Bom, 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 bom! O que é isso? Eu não consigo Estou atrás de um aqui. Nossa, miserável. Não, não, agora eu bato. Mata-o para o alí. Caramba, aqui não. Vou comprar uma alí. Tá tocando em cima Nossa, mano Acho que eu paro de mar, mas vamos ver Tá aqui Tá tocando a favor Matei Caraca Então gente, isso foi o vídeo Espero que tenham gostado E falou Tchau